Depois de meses, alguém aparece. Ei! 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 Você não é um? Me tira daqui, cara, por favor. Mas eu nem te conheço. O que você fez pra estar assim? Quem te prendeu? Olha, garoto. Eu não sei o que eu fiz pra você me prender aqui, mas eu tô assim. Eu sou seu amigo de infância, cara. Mas não tem como ter sido eu. Eu me lembraria. Vai por mim, não lembraria. Olha, garoto. Eu não sei o que eu fiz pra você me prender aqui. Agora me solte. Tá legal, eu te solto. Mas você tem que falar quem você é. Olha, garoto. Obrigado de verdade. Tu salvou a minha vida. Então, tinha que ser só os pés, né? Que nego um, hein? Até que eram bem confortáveis, mas... Bem melhor assim. Tu é algum tipo de mágico? Que mágico quê? Tava com outra roupa agora há pouco. Olha, garoto. Eu não sou mágico. Olha o que o Damassastu só pode ser mágico. Como eu disse, eu sou seu amigo imaginário. Thomas, lembra desse nome? Como você sabe do Thomas? Eu sei, porque eu sou você. A gente tá dentro da sua cabeça. Você nunca se perguntou por quê? Todo mundo aqui é igual a você? Sério mesmo? Olha, você é meio louco, né? Eu vou indo nessa. Beleza, vai lá. Fuja dos seus problemas. Eu também já tive outros nomes, como... Bicho-papão. Depressão. Tristeza. Não, o meu favorito mesmo é...